Tanto de Sabor Quantas amarguras eu tive na vida São feridas que o tempo não fecha E acabam com a gente São dores que duram É ruim tá tirando a paz Não sei se o amor acabou Pra voltar tá difícil demais Continua minha dor Sua ingratidão Deu início a questão Se existe alegria É do lice pensar que você Se importou um dia com a nossa paixão Foi você mesmo que decidiu Sobre isso não vou questionar Fico dito pelo não dito Que esse amor tinha que acabar Já é Se um não quer dois não brigam Já é Se é assim então que seja Não vou Rastejar os teus pés Se você mesmo é quem procurou Já é Se não quer tem quem queira Já é Acabou a ilusão Não sou Tá decretado o final de um amor Sem noção Sua ingratidão Deu início a questão Se existe alegria É do lice pensar que você Se importou um dia com a nossa paixão Foi você mesmo que decidiu Sobre isso não vou questionar Fico dito pelo não dito Que esse amor tinha que acabar Já é Já é Se um não quer dois não brigam Já é Se é assim então que seja Não vou Rastejar os teus pés Se você mesmo é quem procurou Já é Se não quer tem quem queira Já é Acabou a ilusão Acabou a ilusão Dançou Tá decretado o final de um amor Sem noção Já é Se um não quer dois não brigam Já é Se é assim então que seja Não vou Rastejar os teus pés Se você mesmo é quem procurou Já é Se não quer, tem quem queira Já é Acabou a ilusão Cansou Tá decretado o final de um amor Sem noção Cansou